Esse é o nosso segundo vídeo, mas se você é novo no canal, é a primeira vez que está assistindo esse vídeo Se inscreva, deixe seu like, compartilhe nosso vídeo e ative o sininho Porque sabe que nosso canal aqui em previsões, todo mês seu ciclo terá previsões, ok? E sempre dividido em dois vídeos as previsões de um mês para não ficar extenso Duas semanas em um vídeo e duas semanas em outro Você está aqui no segundo vídeo Se você procurar se é a primeira vez, você pode ir para o final da tela aqui Que você vê aí, chamando para o primeiro vídeo, ok? Então vamos falar aí nesse segundo vídeo da terceira e quarta semana Fechando aí no amor, Sagitariano Como é que vai ser para você no amor, mês de maio de 2019? Vamos lá Terceira Quarta Saiu a carta aqui da cruz E a carta A carta aí dos peixes Semana aí fechando o mês de maio aí para você Excelente, Sagitariano No amor Saiu a carta aqui da cruz A primeira carta aí A carta da cruz Ela fala que é de vitória, né? Enquanto o casal é sucesso, né? Então conquista dois aí Novas aquisições na vida de vocês dois aí De repente o imóvel, né? Ok? E também o casal aí de repente está planejando aí do noivado para o casamento De repente pode ser um período bom aqui para vocês dois E a carta aqui do peixe, ó Outra carta excelente Ela fala aí Carta que fala de abundância No amor Então é muita abundância no amor, né? Harmonia a vida de vocês dois aí, né? Então é um momento assim que vocês têm muita vitalidade O casal, né? Muito amor Então fechando aí O sucesso E muito amor aí para você Nessa terceira e quarta semana de maio, Sagitariano Vamos saber agora como será trabalho e finanças para vocês Vamos lá Terceira e quarta semana de maio Terceira Quarta Saiu a carta das estrelas Né? E a carta aí das crianças A carta das estrelas aqui E carta excelente para vocês, Sagitario Aí na terceira semana do trabalho e finanças Ela é uma carta que representa É uma carta que traz sorte e proteção Então aquela fase ruim ficou para trás Principalmente você que estava desempregado Surgiu um emprego novo para você aí, ok? É um momento assim de equilíbrio também em sua vida, né? Então você também enquanto está trabalhando Você está sentindo bastante com sua alma Bastante, com muita força, ok? Então você está trabalhando Você está sentindo que está numa área Que você ama trabalhar, ok? E aqui saiu a carta da criança aí Fechando aí a quarta semana de maio No trabalho Ela fala a mesma coisa Que é um momento que você está com muita vitalidade, né? Sentindo assim uma felicidade E boa relação ao trabalho Nos seus resultados E de repente aparecendo até ganhos extra Para você aí, Sagitariano Ganhos extra para você aí Nessa quarta semana aí do mês de maio, ok? Muito boa, excelente para você aqui Vamos saber agora como é que será a saúde Fechando aí a terceira e quarta semana de maio Para você, Sagitario Saiu aqui a carta da cobra E a carta aqui do cachorro A carta da cobra representa assim, né? Na saúde, cuidado com pessoas próximas Que podem afetar o seu lado aí Sugar a sua energia Afetar o seu lado espiritual, né? Mas é um momento passageiro, né? Mas você pode tirar isso de letra Outra coisa que de repente você pode passar É que pode passar por um tratamento Mas nada muito sério, né? Você pode passar por um tratamento Durante a terceira semana aí Do mês de maio, Sagitario E a carta do cachorro Ela representa a fidelidade Então você vai estar rodeado de amigos Então a sua energia vai estar lá em cima, né? Você vai estar perto E com seus companheiros As pessoas que te amam Então aqui eu fechando o mês de maio Você vai estar radiado Com muita energia Muito amor também, ó Espiritualmente, mentalmente Fisicamente E você vai estar excelente aí Na sua saúde, Sagitariano Muito obrigado pela sua visita, né? Sempre aí, ó Telas finais Tem previsão até para você voltar Para o mês de abril, mês de maio, ok? Muito obrigado pela sua visita, Sagitario